Oi pessoal, eu sou a J.M.S.K.POP E hoje no nosso canal, nós vamos falar sobre a nossa experiência no show do BTS Tá, vamos começar... Nossa, que animação Vamos começar falando do dia 14 e do 12 do ano passado Bom, foi assim Nós havíamos já tentado comprar pelo site os ingressos do show deles, dos meninos Mas, por algum motivo, o site estava dando problema, erros Não estava pegando Não estava pegando Aí minha mãe falou, ah, vamos logo no Citibank Porque a gente estava com medo de ficar sem ingressos, de querer muito, é muito ir Que a gente é army, muito army Até que a minha mãe é army Minha mãe é army Tivemos que ele é o Jungkook Com certeza Bom, aí, nós fomos... A gente estava tentando chegar no Citibank porque a gente não sabia onde é que era Aí, nós paramos num posto de gasolina pra perguntar pro cara onde é que era Ele explicou tudo certinho A gente seguiu o que ele falou, a gente chegou no Citibank Aí a gente entrou no estacionamento do Citibank e tinha um cara lá no estacionamento Aí, beleza Eu estava aqui no banco do passageiro, minha mãe aqui no motorista, a Júlia atrás Sentando pelo site lá E eu na frente também Aí minha mãe chegou e falou assim Oi, pode estacionar aqui? Perguntou Aí ele falou assim, não Então, assim, não pode estacionar fora do horário do show Só pode estacionar na hora do show Ou seja, vocês que vão ir ao show do Citibank, vocês só podem estacionar na hora do show Só que ninguém vai estacionar na hora do show Quem vai pensar nisso? Beleza Aí eu falo assim, tá bom, deixa eu te perguntar outra coisa Aí ela falou assim, a fila pra entrar no show do BTS tá grande? Entrar os ingressos Aí ele riu e falou assim, tá grandinha Aí eu falei, beleza Beleza, tá grande, não tá grande Beleza A gente foi, saiu de lá do estacionamento E uns três quarteirões do Citibank, a gente estacionou o carro A gente chegou lá, saiu do carro Foi correr no meio da rua pra chegar na fila Tava muito grande, cara Aí a gente chegou, meu Deus, que fila era aquela? A fila fazia assim, meu, era muito grande A gente não tá exagerando, cara Aquele cara não tava grandinha? Era assim, era assim Beleza Tá bom Aí chegou, chegou, chegou A gente chegou no final da fila E ficou lá, esperando, esperando A gente ficou, só pra vocês terem uma noção Doze horas em pé na fila pra comprar os ingressos do show do BTS E a gente ficou lá na fila Doze horas Quando era umas seis horas Da tarde Da tarde Chegou lá nove horas do meio Quando era umas seis horas da tarde O cara, de lá direita do Citibank Veio e falou assim Que quem tiver cartões de terceiros Não pode comprar os ingressos Aí minhas amigas assim Que a gente conheceu lá na hora Tava na nossa frente Elas começaram a chorar E tipo Na hora que a gente falou isso Você só ouvia a choradeira na fila Gente, saindo da fila A gente saiu Meu Deus, elas não podem sair Como assim, gente? Relaxa Aí elas começaram a chorar Eu falei Calma, calma, calma todo mundo Tá Esse a gente entrou Na hora que a gente entrou Eu já tava apavorada A gente ia ser agoniada Tinha outra fila Tinha uma que fazia assim lá dentro Tinha vários caixas O caixa número sete Era um homem Era um menino muito lindo Muito lindo Que ele não pedia Porque ia precisar do RG Pra ver o cartão E o caixa número sete Era o que não pedia Nada Só falava assim Ah, qual que você quer e tal A gente precisava cair nele A gente ficou Meu Deus A gente começou a rezar Começou a orar A gente começou a orar Aí a mulher falou assim Gente, caixa livre Pra gente Pra nós E era o caixa sete Pra gente que ia cair Aí a gente caiu Minha mãe deixou o RG assim em cima, né? Pra, tipo, se ele perguntar Não era o cartão dela Mas se ele perguntar Ela tava corrigir Ele não perguntou Ele só perguntou Onde você quer Blá, blá, blá O total E a gente Conseguiu A gente pegou os ingressos, gente Olha aqui Ai, eu tô te ouvindo Eu tava tremendo Eu tô até agora Tô pegando Tremendo Olha aqui Tem três Porque minha mãe também é a ARMY E ela Foi no show Tá ao contrário, né? Olha, tá Eu tô nervosa Aí A gente foi embora E passou os meses Até chegar O grande dia Dia 20 Foi o dia que nós fomos no show Ai, nós A gente tava super nervosa Acordou A gente Tomou a capta Se arrumou Dentro do meu direito Dentro do meu direito A gente Colocou aquele braço ARMY De outro lado De caneta preto Ficou três dias pra eu sair Não saía Bom Nós Nos arrumamos tudo Aí Nós fomos Lá pro City Bank A gente já sabia onde é que era Nós fomos lá no City Bank A gente foi E minha mãe estacionou Num estacionamento Normal Normal A gente foi lá pra fila Ó, colada, tia Leia Prazer 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 A gente ficou Na média Nove horas Pra entrar no show do BTS Pra entrar, é Nessa fila Tinha Uns caras Que nem sabiam o nome do BTS Mas eles falaram Você tá vendendo Então você sabe o nome deles Aí eles falavam assim Ah, nem sei Só tô vendendo Porque eu sei que esse grupo Tá fazendo bastante sucesso É Beleza Bom Aí Tinha um cara Que tava vendendo Umas faixas Que eu falei Eu necessito Dessa faixa E o cara Minha mãe Ela comprou a faixa Meu Deus Aí passou outro Eu falei Peraí que eu tô vendo Um bóton ali O menino tava assim Com uma cartela de bóton Eu falei Meu Deus Eu preciso Aí eu peguei essa aqui Ui Tá até caindo Tô nervosa Falei Meu Deus Eu preciso desse bóton Peguei Olha isso aqui Ao decorrer da fila Outro cara passou E ele tava com umas Lanternas brilhantes Que eram diferentes Daquelas que As armas usam Só branca Eram as coloridas E a gente gostou Eram essas aqui É que não tá brilhando agora Porque tá 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 aqui a sua Porque tá de dia Ela tem três módulos Ela tem três Nossa eu pulei Com isso aqui Nossa Isso foi muito legal Bom Aí passou Nós ficamos nove horas na fila Os caras A gente entrou No Citibank E a gente teve que passar Por uma revista Teve revista Lá dentro Assim Eles começaram a revistar Que você não podia entrar Com Ah não Você pode entrar Ah desculpa Uma coisa que eu não falei Gente Na hora que a gente comprou Isso aqui Depois de um tempinho Uns 20 minutos Começou a vir uns carros Escoltados Meu Deus É verdade Um van Gente Era o carro Desculpa Perdeu a gente Oh meu Deus Ela tá chorando Chora não Não chore não Chora não Vai da lágrima Lá dentro Eu não ia acordar Não pode entrar com nada Não pode entrar com nada Pode Eu comecei a chorar Ai meu Deus Deixa eu chorar Eu tenho que chorar A amiga do meu lado Me acalmou É que eu tô nervosa Bom Aí nós entramos E vamos passar pela revista Tá Na hora que a gente passou pela revista Desculpa agora A gente vai vir aqui certo Na hora que a gente passou pela revista Ela não podia entrar Com câmera fotográfica Só celular E quando você entrasse lá dentro Só podia tirar foto Não podia ser câmera profissional Isso Só podia tirar foto Foto com o celular Tá E só filmar Não podia gravar live ao vivo Só filmar E depois você guardar pra você Bom Aí Nós entramos A gente passou pela revista Entrou A gente chegou A gente tava muito Muito perto do palco Nossa Eu fiquei muito perto Desculpa Mas tinha uma menina tão grande Na minha frente É Olha a menina com os black Nossa filha de meu Deus Já sou baixa E daí Eu subi aí Bom Nós entramos E tinha o celão Eram todos ligados E tava passando MV Todos Passou Dope Passou Fire Save Enidio Tudo 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 Forever Forever Eu vou chorar Bom Aí Eis que O pessoal começou a cantar BTS BTS Aí Eis que a cortina cai E começa a primeira música dos meninos Euм Eu Música Gente, é not your day Eu acabo assim, né? Pintada com a blusa deles Eu comecei Eu olhei pra Jeová e falei Meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo Eles estão aqui O primeiro que eu vi, que eu lembro até hoje Foi o J-Hope e o Nandinho Eu falei, meu Deus, ele é muito lindo Gente, eles parecem os bonequinhos de porcelana Vocês tinham que ver na hora do sol do dia Que a gente não vai falar mais nesse A gente vai, ó, esperem o segundo vídeo Que a gente vai continuar falando mais sobre o show Gente, é isso Nós só vamos falar até essa parte Se inscrevam, deem like Comentem aí embaixo o que vocês acharam Vai ter a parte 2 Beijo, até a próxima Tchau, tchau, gente, tchau Ok, gente, tô tremendo até agora Tchau, 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 tchau O que é isso?